O episódio começa com o Naruto implorando por um pouco de chakra do lobo guará de nove caudas. Daí mostra o Kabuto com cara de psicopata. Aí mostra o Madara fazendo um jutsu para erguer novas árvores. E ainda dizem que o Madara é o vilão do desenho, sendo que ele está ajudando a natureza. Daí aprece o Onoki com sonariz de batata da porra. Aí mostra o Naruto usando vários clones de sombras para destruir as árvores que o Madara criou. Então o verdadeiro vilão do desenho é o próprio Naruto. Aí o Madara aparece com uma puta cara estranha. E o cara enrolado em papel higiênico fica ali sem fazer nada. Daí começa aquela abertura que tem spoiler pra caralho. Daí mostra o Onoki com seu nariz de batata de novo. E mostra os flashbacks dele quando ele era jovem. E já tinha um nariz de batata. Mano, não apareça na minha frente com esse seu nariz de batata do caralho. Meu Deus, nariz feio. Parece uma piroca com fimose. Puta que me pariu, que coisa horrível. Vai tomar no seu cu. Daí o Onoki começa a falar sem parar e expelir um monte de merda pela boca. Daí mostra aquela lesma que fala. Daí três figurantes começam a brincar de ciranda cirandinha em volta da Mizukage. E através da ciranda cirandinha eles conseguem teleportar a Mizukage para o campo de batalha. E a Tsunade aparece com uma tatuagem na testa. Que desaparece por algum motivo. E aqui estão os cinco presidentes reunidos. Prontos para tomar um pau do Madara. Daí o Madara já dá um aviso prévio de que vai coalhar os caras na porrada. E a Tsunade, assim como a Sakura, fica usando essa lanterninha verde. Achando que tá ajudando alguém. Mulher é foda né mano. Enquanto isso, o Haikage fica virando Super Saiyajin ali no fundo. E a Mizukage vomita em cima do Madara. Eu sei lá pra que serve isso. E o Haikage usa toda a sua força pra dar um soco no Madara. Mas ele estava protegido pela armadura do Orixá dos Uchihas. Então o soco foi praticamente inútil. E quem se fode mais no final de tudo é o cara enrolado em papel higiênico. Que não tinha nada a ver com o assunto. E a Tsunade continua ali com suas lanterninhas. A diferença entre ela e o Lanterna Verde. É que o Lanterna Verde serve pra alguma coisa. Olha esse nariz de piroca do Onoki mano. Deve ser por causa desse nariz. Que está tendo guerra pra começo de conversa. Daí mostra a armadura de Orixá do Madara toda suja de vômito. Muito deselegante Madarinha. Daí o Madara fica puto que sujaram a armadura dele. E começa a quebrar a porra toda. Daí a armadura dele fica limpinha de novo. Daí o Madara começa a atacar pedra nos cara. Igual criança de favela quando briga na rua. Mas o Gaara protege todo mundo com um boneco bizarro de areia. Daí o Onoki lembra que tem que tomar seus remédios de Alzheimer. Mas ele esquece um tempinho depois. Porque afinal de contas, o remédio é de Alzheimer. Falando em Alzheimer, eu também tenho Alzheimer. E nunca contei pra ninguém. Daí o Onoki lembra que tem que tomar seus remédios de Alzheimer. Mas ele esquece um tempinho depois. Porque afinal de contas, o remédio é de Alzheimer. Falando em Alzheimer, eu também tenho Alzheimer. E nunca contei pra ninguém. Daí o Onoki lembra que tem que tomar seus remédios de... Daí começam a brincar de pega-pega atrás da muna dos papel higiênico. O que eu fiz pra merecer isso, mano? Socorro! Daí o Gaara faz uma espécie de saudação a Hitler. E o Madara se caga inteiro porque ele tem descendentes judeus. Daí o Gaara prende o Madara dentro de uma pirâmide de areia. Só que obviamente não acontece nada. Porque o Gaara ficou inútil depois do Naruto clássico. Gaara, você ficou inútil depois do Naruto clássico. Daí a Mizukage dá uma tragada. E joga a fumaça na cara do Madara. E o cara dos papel higiênico continua tomando no cu. E como sempre tão botando no cu da múmia. Porque já que não conseguem bater no Madara, batem no aliado dele mesmo. Daí a cara do Haikage se deforma no meio da fumaça. Daí o Noki manda o famoso discurso no Jutsu pra cima do Naruto. Porque sabe que sem o protagonista do desenho eles não vão matar o Madara. Daí eles elaboram um plano em equipe. E decidem que já chegou a hora de tomar uma surra bem dada do Madara. E enquanto isso tem um clone do Naruto brincando de dar cabeçada no top. Daí esse episódio termina. E também tem um encerramento cheio de spoiler. Daí começa o segundo episódio com Haikage. E o Noki em cima de um Megazord de fezes. É sério mano, ele é feito de fezes. Só que os caras realmente acharam que isso ia relar no Madara. Estavam bem enganados meus caros amigos. E o Madara explode um Megazord de fezes como se não fosse nada. E a Tsunade ainda não desistiu com a ideia da luz verde. Puta que pariu, esquece essa porra. Ai sua vagabunda. Daí as flores de chakra começam a desabruxar. E soltar uma fumaça amarela zoada no ar. E todo mundo ganhou uma nuvem voadora do Gaara. Menos o Haikage. Ele é obrigado a carregar esse anão com nariz de rola nas costas. Daí o Kabuto começa a falar do Rikudou. Só que eu não sei o que ele fala. Porque eu baixei o episódio sem legenda. E o Madara fica puto por algum motivo. Que eu não sei também. E o Megazord dele começa a foder um pouco da porra toda. Daí ele dá um mega pulo em cima de uma piroca de pedra. Aí a galera reclama que tá um puta frio. E o Madara sendo o herói do desenho. Dá uma esquentada no pessoal. Grande herói esse Madara não é mesmo. Isso estimula um aumento na taxa cardíaca. E movimento rápido do corpo. Porque em vez de conservar o pouco oxigênio que resta. Acaba com ele. A vítima começa a perder consciência. Seus músculos relaxam. E então. O fim. E com isso meus amigos. Concluímos que nem 5 presidentes. Conseguem derrotar o caralho do Madarinha. Deixe seu like caso tenha gostado. Comente-me mandando tomar no cu caso queira. Se inscreva pra receber mais fezes. E fiquem com o Rikudou. Experim Nabarinha. HA!